Tá vendo aqui essa lama aqui, né? Depois que dá uma doença, é por causa dessa lama aqui. E o cachorro, já viu minha voz, esse cachorro aí, me ama esse cachorro aí, ó. Olha o outro aí, o outro aí, ó. Olha o outro aí, o outro aí, o outro aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha o meu dedo aí, ó.